Eu fui fumar um baseado com a mais top, a mais bela Fiquei louco, eu tô na brisa com ela, tô na viela Porra, eu tô na mó onda, ela baba, ela chupa Fumando uma bomba, ela baba, ela chupa Fumando uma bumba, uma bumba, uma bumba, uma bomba Boca que chupa, que lambe, que morde Boca que sabe receber peru Boca que cospe, boca que engole Boca que é foda fazendo glu-glu Vai, chama que ela vem Vem de boca no peru Vem de boca no peru Vem de boca no peru Vem de boca no andré medita, glu-glu-glu-glu Vem de boca no maestro e passo, glu-glu-glu-glu Vem de boca no andré medita, glu-glu-glu-glu-glu Vem de boca no andré medita, glu-glu-glu-glu-glu-glu-glu-glu Eu tô, limão, onda, ela baba, ela chupa Fumando uma bumba, ela baba, ela chupa Fumando uma bumba, uma bumba, uma bomba Ai que esse peixe! Não importa se é da rua ou de raça Cachorra é cachorra